A lua inteira agora é o manto negro, o fim das vozes do meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar, o tolo teme a noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo, de onde eu vi o mundo azul Atraje eu tô em escape o escuro As nuvens queimam o céu na risa Desculpe o estranho, eu voltei mais escuro do céu Na lua a descura é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpe o estranho, eu voltei mais escuro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O sol do tempo é noite, como a noite vai cever no fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a mudança Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O sol do tempo é noite, como a noite vai cever no fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a mudança O meu amor Oh, 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 oh Obrigado.